E aí pessoal, aqui é a Pupkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod Dessa vez a gente traz aqui o Moses Mobs, ele atualizou e ele fez uma modificação aqui Substituiu uma criatura nova que eu vou mostrar pra vocês, certo? Bom, lembrando que essa atualização é pra 1.20.1, ok? E como o meu vídeo do Moses Mobs já é muito antigo, eu resolvi refazer mostrar todas as criaturas pra vocês Agora se vocês querem só a criatura que foi modificada, ela vai estar mais pro final do vídeo, beleza? Bom, primeiro a gente vai aqui pra Falle of, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem como é que funciona o mod Mas eu vou estar mostrando mesmo assim pra estar atualizando o meu vídeo, certo? Bom, a Falle of é aquela planta carnívora, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, coloca ela aqui Ela não vai aparecer aqui agora, eu acho E elas são criaturas, né? São plantas que vão nascer na selva e elas caçam qualquer coisa que se mova Elas podem parecer samambaias comuns, se vocês olharem, parece uma samambaia Se vocês chegarem perto, elas vão atacar vocês A melhor maneira de atacar ela é um pouco mais a distância E elas podem deixar cair a semente, né? De Falle of Bom, aqui vai estar, né? Ó, a planta carnívora Ela dá um ataque bem forte quando a gente chega perto dela Outra coisa aqui, né? Que eu falei pra vocês É que ela deixa cair a semente E pra cultivar a Falle of, vocês vão precisar da semente Plantar ela, né? No chão, clicando com o botão direito com a semente na mão Então se eu vier aqui e plantar uma Eu vou ter a minha própria Falle of Não sei se vocês estão enxergando muito bem Porque aqui tá bem... Ela fica bem da cor, né? Do bloco E aí o que vai acontecer, né? A cada meio dia, durante dois dias Vocês vão ter que alimentar o bebê Falle of Jogando pra ele um pedaço de carne Então ele vai emergir como uma folhagem totalmente crescida Só que vocês tem que ter cuidado Porque as Falle ofs crescidas não são domesticadas E ainda vão atacar vocês É mais pra vocês protegerem o local de vocês aqui, né? De outras criaturas Ok? Mas ela vai continuar atacando vocês Então vocês vão ter que esperar ela crescer E ir jogando, né? Por dois dias O bife cru, né? Uma carne crua Pra que ela cresça E aí vocês vão ter a própria Falle of de vocês Depois a gente vai ter aqui o Furrow's Rodnotes Eu não sei se é assim a pronúncia correta Eu chamo ele assim, ok? E... Bom... Como todo mundo já sabe, né? É essa criatura aqui É esse guerreiro aqui, certo? E vocês vão poder estar encontrando ele Na estrutura dele Que é essa estrutura aqui, ok? Ó, é essa estrutura que vocês vão estar Encontrando, né? O Furrow's E só existe uma maneira de danificar ele É a própria fraqueza dele Então a gente tem que derrotar ele, né? Bater nele várias vezes Vou colocar uma armadura aqui Então na sobrevivência Ó, aqui ele já vai ativar, né? E ele vai começar o ataque dele aqui Certo? Só que tem que se esquivar dele A única forma de vocês acertarem ele É acertando a espada dele Quando ele crava o machado dele no chão Só que isso é bem difícil Porque os ataques dele são bem fortes Você vai tirar a vida de vocês bem rápido Ó, eu vou deixar ele vir aqui E me atacar Ó Eita, ele fez aquele ataque diária, né? Ó, ele fez aqui, ó Bateu, certo? É só bater na espada dele É, me matou Quero mostrar pra vocês mais uma vez Só que ele vai me matar muito rápido, né? Porque ele der aquele ataque Que ele crava o machado no chão E aí a gente consiga acertar ele Aí, beleza? Aí, ó Tá vendo? Eu consegui acertar Então é assim que vocês vão fazer Pra derrotar ele, certo? Depois que ele é derrotado, né? Ele vai entregar o elmo Forjado E o machado de mil metais Para o vencedor Então a gente vai ter Dois itens que ele vai derrubar Após a derrota Ok Derrotei aqui ele Pra mostrar pra vocês Faz essa animação E ele vai deixar cair os dois itens Que eu falei, né? Vai deixar cair o elmo E também o machado dele, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter um efeito aí No machado Quando a gente clica com o botão direito Usando o machado Ele vai dar um ataque grande Então a gente pode Clicar com o botão direito Com esse aqui, né? Pode clicar com o botão direito Com o machado Se eu botar aqui alguma criatura Tipo um zumbi Vou botar aqui um zumbi Pra mostrar pra vocês Ó, zumbi Ó, eu fiz o ataque Só clicando com o botão direito Se eu agachar e clicar com o botão direito Ó, eu vou agachar aqui Ele faz esse ataque aqui no chão Tá vendo, ó? Vou agachar Clicar com o botão direito Então ele vai fazer esse ataque Então a gente vai ter dois ataques aqui E vai ter o elmo, né? Que vocês vão poder estar utilizando aqui Depois vai ter aqui o frostmol O frostmol é aquela criatura do gelo, né? Eu vou teleportar aqui Pra um local que tem um frostmol Ó, é um spawn de frostmol E é essa criatura aqui, ok? Os frostmol são feras perigosas Raramente encontradas em áreas nevadas Seu enorme tamanho e velocidade impressionante E poderoso sopro de gelo Tornam ele quase impossível de derrotar Em suas viagens vocês podem encontrar, né? Ele dormindo E provavelmente o melhor caminho seguir É deixar ele descansar Mas se vocês querem o item dele Vocês precisam derrotar ele Então a gente vai vir aqui, né? Colocar na sobrevivência pra vocês verem Coloquei na sobrevivência Vou chegar perto Ó, já acordei ele, ó Ele vai fazer vários ataques, né? Ó Vai ter esse ataque aqui Ó, já me congelou Ó, tô congelada aqui E quando ele congela Ele vai dar esses ataques aqui, né? E pra derrotar ele Vocês vão precisar bater bastante nele O bichinho é brabo, hein? Não dá nem tempo pra mim Basicamente o que vocês vão ter que fazer É bater nele Até Que ele Morra Certo? Eu vou estar aqui no criativo mesmo Só pra mostrar pra vocês Eu tô derrotando ele Porque senão vai demorar muito, né? Ele vai perdendo Pouca vida por golpe E olha que eu tô com a espada de netherita, né? Ó Vou batendo nele aqui Até ele perder completamente a vida Ó Último golpe Ele faz essa animação e a gente consegue aqui uma conquista Certo? Pra quem não sabe, né? O Moses Mobius, ele tem conquistas Então conforme vocês forem derrotando os chefes aqui Vocês vão conseguindo aqui novas conquistas E aí ele vai entregar pra vocês esse cristal Que vocês podem fazer o mesmo efeito que ele Congelar outras criaturas Por exemplo Ó Vou causar o efeito aqui no villager Só pra mostrar pra vocês Se é mais a distância Porque senão eu vou acabar clicando nele Que aí então a gente pode ter esse efeito aqui Se vocês aguentarem o dedo Usando, né? O cristal Vocês vão causar um efeito grande De congelamento na criatura Eu não sei se dá certo com aranhas Vamos testar aqui que a aranha não pega fogo durante o dia Não sei se dá pra congelar ela não Vou testar aqui Ah, deu certo A gente pode fazer várias criaturas serem congeladas Depois elas vão morrer Certo? Então é basicamente isso aqui Sobre o Frostmall Depois a gente vai ter aqui os Grothal Grothal é essa criaturinha aqui Bom, eu vou estar mostrando ele nas cavernas Pra vocês verem Ok Eu não sei encontrados nela, né? Os Grothal são criaturas adoráveis E são crustáceos Tipo como se fossem caranguejos de cristal Que vivem nas profundezas, né? Do subsolo Em cavernas e ravinas Eles são chamados aí de minérios vivos E são apreciados como uma fonte rara de diamante Então ele pode dar diamante pra vocês Mas apenas o mais rápido aventureiro consegue pegar eles Antes que eles fujam Porque eles são muito rápidos Surpreendentemente inteligentes Até mesmo usando minecarts Para escapar, né? Dos jogadores, né? De quem atacar eles E lembrando Vocês precisam de picareta de ferro Ou mais fortes do que a picareta de ferro Pra conseguir bater nele, né? E conseguir os diamantes dele Então eu vou colocar aqui na sobrevivência Pra vocês verem, ó Ele correu bem rápido, ó Vamos ver se eu consigo bater nele Nossa, eu sou muito lenta Olha, ele vai tão rápido Que não dá tempo, ó Aí, bati, bati Consegui acertar Ó, no primeiro golpe aqui Com a picareta consegui Diamante, tá vendo? Então a gente vai, né? Ó Não sei se eu vou ter tanta sorte aqui Agora esse aqui tá correndo bem rápido Aí, ele se deu mal Porque ele ficou preso aqui Ó, e deu mais um diamante Então se vocês encontrarem vários desses Vocês vão ter bastante diamantes aí Depois a gente vai ter as lanternas No inglês aqui vai ser as lanterns Ó, legal, né? Elas são bem bonitas Só que a noite fica mais legal ainda Então eu vou colocar a noite pra vocês verem Olha só que legal que fica, né? Elas vão ficar brilhando assim, ó Dessa forma, certo? Usando o shader fica mais bonito ainda E o que que as lanternas fazem, né? Elas vão ser encontradas aí Nas copas das florestas cobertas A gelatina luminosa dentro das lanternas É um ótimo lanche leve Que iluminará brevemente As noites mais escuras O que que isso quer dizer? Se vocês matarem uma dessas Eu vou matar uma aqui pra vocês verem Ó Eu vou estourar, na verdade, né? Apenas um golpe aqui Eu estourei, ó Ó, ela estoura Você faz aquele efeitozinho ali E ela deixa cair, é Essa geleia aqui, certo? O que que vocês vão fazer? Vocês vão comer E vocês vão ganhar um efeito De iluminação aqui Por um minuto Então a gente Ah, é que é muito bom, né? Que durante a noite Vocês vão conseguir enxergar melhor Certo? Se não tiver que ganhar visão notura E é basicamente isso Sobre as lanternas, né? Elas são criaturas aqui Que vão iluminar O mundo do Minecraft E agora vem pra uma criatura Bem difícil Que é a Naga Bom, as Nagas São essas criaturas aqui, ó Ela tem essa animação aqui Bem legal E elas são difíceis de derrotar, ok? Bom, os aventureiros falam Das serpentes aladas Chamadas Nagas Com velocidade impressionante E veneno ácido ameaçador Embora esses dracos Sejam evasivos Uma flecha bem posicionada Pode derrubar uma Naga Do céu Programe seus tiros Para acertar Quando a Naga estiver Preparando um ataque E você poderá derrotá-la Com facilidade Então a gente tem que Fazer o que? Pra derrotá-la A gente precisa de arco e flecha Eu vou pra um lugar aqui Mais fácil De a gente fazer isso Esse lugar aqui É mais aberto Então vamos colocar aqui Vou liberar uma Naga O que vocês vão fazer? Vocês vão acertar ela Com arco e flecha Vocês podem ver Que eu sou muito boa, né? Pra acertar A gente tem que pegar aqui Flecha Vou pegar flecha aqui No criativo, né? Pegar aqui algumas flechas De dano instantâneo Só pra mostrar aqui Pra vocês Beleza? Ela já tá vindo lá Ela começa com esse ataque aqui Só que ela vai desviar do ataque Ok? Ó, acertei Fui mais rápida que ela Ó, ela vai começar a soltar Os ácidos dela Ó, derrubei ela no chão Ó, ela desvia Certo? Duas ataques que eu fizer Vou tentar fazer aqui de novo Ó, quando ela fizer esse ataque Vocês pulam pra desviar do ataque Ó, ela vai soltar Aí ela vai soltar aqui O ácido Tomar cuidado Aí ela errou Errei também Ó, é bem difícil mesmo Agora eu vou soltar o ácido dela de novo Eu vou deixar ela me acertar Com o ácido dela Ó, quando ela se preparar pro ataque Aí vocês conseguem acertar Aqui eu consegui matá-la rápido Ó, e aí ela deixa cair esse item aqui Que é, né A presa dela O ácido da naga é mortal Mas na verdade pode ser usado para Neutralizar outros venenos As presas que elas deixam cair após a morte Podem ser usadas para preparar Antídotos e preventivos contra venenos Então a gente pode usar, né Isso aqui Pra fazer, ó Dardos venenosos Ok É usado em poções Pra vocês poderem fazer Poção de resistência Ok Ó, vocês podem fazer Poção de resistência A veneno Ok E vocês podem fazer a daga Usando a A presa dela Ok E por último a gente vai ter aqui, né As criaturas que foram substituídas Certo A gente não vai mais ter os baracos E nem o baracoa Que pra quem não sabe Era uma criatura encontrada na savana Que tinha o próprio Meio que templo Não era um templo, né Era uma estrutura que ele gerava E ele é bem difícil Porque ele é um chefe bem forte Só que eles foram substituídos Por uma nova criatura Que são os Onvutana Certo Eu vou chamar assim Eu não sei se essa pronúncia é correta A gente vai ter os Onvutanas Mas a base é a mesma Só muda a aparência E algumas coisas aqui Ok Bom, vou mostrar os Onvutanas pra vocês A gente tem o Onvutana Normal Que é esse aqui Ó Eles vão vir cada um Com uma mascarazinha diferente E tem o Raptor Que é esses daqui Ó Vai aparecer, né Vários aqui Primeiro eu vou explicar pra vocês Sobre os Onvutanas E depois sobre o chefe deles Ok Os Onvutanas, né São criaturas parecidas com pássaros Que queimam o chão em que andam E caçam animais com pouca restrição Eles possuem ali As máscaras suspensas Na frente de suas cabeças brilhantes Em combate Eles se revezam no uso de suas garras Para atacar os inimigos Cada matilha de caça É liderada por um Raptor Que possui garras extra longas Que usa para bloquear ataques Então ele vai ter um líder Que é o Raptor Que vai gerar junto ali Num grupinho Por exemplo Eu vou gerar um grupinho aqui O Raptor vai ser o líder Que vai, né Decidir pra onde que eles vão O Abavuntana Torna a travessia da savana Bastante perigosa Pois podem cercar suas presas rapidamente E fazer uma boa perseguição Quando ele é derrotado Às vezes ele deixa cair suas máscaras Como itens que o jogador pode usar Cada máscara vai conferir Um pequeno buff diferente Então antes de mostrar os ataques deles Eu vou mostrar as máscaras pra vocês A gente vai ter aqui A máscara da Fúria Vou colocar ela pra vocês verem E a gente vai ganhar o efeito da Força Vamos ter aqui A máscara do medo Que vai dar aqui o efeito Da velocidade Que é infinito, ok? A gente vai ter também A máscara da Felicidade Que é essa daqui Que vai dar o efeito Super Salto Então a gente vai pular Mais alto Usando ela A gente vai ter aqui também A máscara da Miséria Que é essa daqui Que vai dar o efeito Resistência Infinita Vamos ter também A máscara da Fé Que é essa daqui Vou colocar pra vocês verem Ela vai dar Vida Extra Infinita E por último A máscara da Raiva Que vai dar pra vocês Pressa Então a gente vai ter Todas essas máscaras Com efeitos bem legais Que vocês podem estar Aproveitando e colocando Ok? Eu vou até colocar uma Pra vocês verem Vai ficar bem legal Outra dica que eu dou Não usa Optifine Se vocês querem Colocar Shader Pra usar mods Que usam Por exemplo Elmos E principalmente As máscaras Porque se vocês Estiverem usando Optifine Vai dar problema Vai bugar As máscaras Ok? Se vocês querem Um mod legal Pra usar Shader Eu recomendo O Oculus Certo? É um nome bem diferente Mas é esse nome Certo? Vamos lá pra Savannah Que eu vou mostrar pra vocês Como é que vai funcionar Eu vou colocar longe Aqui do chefe Porque eu não quero Que ele me atrapalhe Eu só quero ficar Na savana mesmo Pra mostrar pra vocês Os Os Um Votanas Certo? Vou chegar aqui Vou colocar Colocar aqui na sobrevivência Eles vão me ver E já vão começar A me atacar Vou tentar ser rápida Aqui pra matar eles Aí Ai 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 Olha Eles vêm pulando Com as garrinhas deles Um já foi Um já morreu Vou matar ele aqui Aê Só esse aqui E ele deixa Que as máscaras Vocês podem estar Pegando as máscaras Pra vocês Né Se ele deixar cair Ok? Ó Ficou até as patinhas Deles ali Beleza? Então Algumas vezes Eles vão deixar cair As máscaras Por exemplo Eu consegui essa aqui Que é a máscara da miséria E por último A gente vai ter aqui O Um Votana Que é o pássaro solar Certo? Que é o chefe Deles Ok? O Um Votana Vai gerar Nessa estrutura aqui Que é a estrutura Parecida com os Baracoas E o baraco Ok? Ó É esse aqui Ele é bem parecido Os ataques E tudo mais Só que Ele tem uma nova Apareência Ok? Vai ser basicamente Essa criatura Que vai gerar Na savana Primeiro Eu vou explicar Algumas coisinhas Depois vocês vão ver Os ataques dele A gente vai ter aqui Um Vut Ou Um Votana Que é o pássaro solar É o criador Do Abavutana Residindo Em um assento Fixo Em um trono Nos bosques Da savana Ele extrai Seu poder do sol Evocando ataques Solares Explosões solares E enormes raios Solares Ele também pode criar Seguidores Que são os lacaios dele Que são os Vutanas Incluindo curandeiros Chamados Vutana Cranes A partir de máscaras Para defendê-lo Durante o combate Como tal Seus filhos mascarados Irão reverenciar ele Como um deus Viajantes não equipados Se o player não estiver equipado Devem manter distância Dele Para não serem atingidos Pelos ataques dele Aqueles fortes O suficiente Para enfrentar eles Vão ser recompensados Com a máscara do sol Visage Que é essa máscara Aqui Ok Vocês podem estar Utilizando a máscara dele Essa máscara Permite que seus usuários Têm vida As máscaras Para criar seguidores Um Vutana Também Então a gente vai poder ter Os nossos próprios lacaios Usando aqui A máscara Coloquei na sobrevivência Para vocês verem aqui Que eu vou morrer Vou chegar mais perto Só que As criaturas dele Os amigos deles ali Vão ajudar ele Ok Aqui eles já estão me atacando Aqui é um dos ataques dele Ele vai fazer esse efeito Aqui no chão E vai atacar vocês Eu vou chegar aqui perto Para tentar acertar ele Eita Ele deu um ataque Que vai empurrar O player para longe Vou voltar aqui Ele vai empurrar vocês Para longe dele Enquanto isso Os Vutanas Vão vir atrás da gente Vou bater nele aqui Para vocês verem Então ele vai fazendo Vários ataques aqui Diferentes Agora eu vou matar ele Para vocês verem O que vai acontecer Ele faz esse outro ataque Aqui Que ele joga os lacais Foi até bom ele mostrar E tem esse aqui Veja bem o que ele fez Para mostrar para vocês Esse aqui é o curandeiro Tá pessoal Esse aqui vai curar Os outros Que estiverem em volta E vai curar ele também Está vendo Ele está curando Isso quando ele recebe Bastante dano Então aí tem que bater Nesse aqui Que é o curandeiro E bater de novo nele Então esse aqui é difícil Por causa disso Ele tem outro curandeiro aqui Enquanto tiver curandeiro em volta Ele vai se curar Usando aqui os curandeiros Então o que eu vou fazer Agora eu vou mostrar Outra função que ele tem Se vocês clicarem Com o botão direito nele Vocês podem fazer uma troca Que é pegar aqui Bloco de ouro A gente vai pegar aqui Sete blocos de ouro Vim aqui trocar com ele Aí ele vai dar Esse item aqui Certo? Que basicamente O que esse item vai fazer Ele vai conceder Uma benção do sol Por 60 minutos A contagem regressiva Só começa quando Vocês usam uma habilidade Com a mão vazia Se vocês clicarem Com o botão direito Para enfocar o golpe solar Com a mão vazia Vocês podem clicar furtivamente Com o botão esquerdo Para fazer um solar flare Com a mão vazia Vocês podem clicar furtivamente Com o botão direito Para disparar um raio solar Que vai durar 5 minutos Com a mão vazia Vocês podem esguirar Se clicar com o botão esquerdo E direito Ao mesmo tempo Para evocar uma super nova Então eu vou ativar aqui Ó Ativei aqui Certo? Aqui está com a mão vazia Bem lembrado Bom pessoal É basicamente Isso aqui Que o mod adiciona Essa modificação Aqui nova Em vez dos baracos A gente vai ter Os unvultanas Beleza? Mas bom pessoal Era basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo até aqui Se vocês gostaram Por favor já apoia com o like Se você acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Bom vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo